A 44ª edição da Feira Internacional de Coros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes contou com a participação de mais de 500 expositores. Durante a feira, os alunos do Senai tiveram a oportunidade de participar da 5ª edição da Fábrica Conceito, projeto no qual os estudantes vivem a prática do funcionamento de uma indústria calçadiz e são responsáveis pela montagem e acabamento de nove modelos de sapatos. É um aprendizado diferente, nunca participei de um negócio assim e aprendi muita coisa até porque não sabia como montar um sapato e agora estou com uma experiência nova. Além da Fábrica Conceito, o Senai pode apresentar as novidades dos Institutos Senai de Inovação e Tecnologia, entre elas o Programa de Proficiência em Substâncias Restritas, que promove e comprova a conformidade dos materiais quanto aos limites de substâncias restritas da legislação e normas nacionais e internacionais. Neste ano, a FIMEC teve uma preocupação a mais, a segurança de seus expositores e visitantes com relação ao coronavírus. Nós superamos até o que acontece hoje em aeroportos internacionais. Nós temos um stand, aliás, um container na frente da feira com médicos que atendem pessoas que vêm dos países que têm o vírus circulante, determinado pela lista que sai do Ministério da Saúde. Os equatorianos, por exemplo, é um desses países. Então, eles passam lá, são atendidos por um médico, é checar a sua temperatura, é feito um exame clínico para ver se ele não tem inspectoração, é auscultado, é feito, então, os exames e aí, se ele está em condições, ele é liberado para vir para a feira, se não é encaminhado para o sistema público ou privado de saúde conforme a condição da pessoa. Obrigado. Obrigado.